A CIDADE NO BRASIL Bem simpática, chamada Aliança, lá para as bandas da Zona da Mata de Pernambuco. O ano era 1952, ou seja, há um bocado de tempo. Salu, que na verdade se chamava Manuel Salu, morava com sua família em um pequeno sítio em um engenho das redondezas. O sítio era tão pequeno que chega a dar vador. A CIDADE NO BRASIL Seu João, pai de Salu, trabalhava no canavial. Mas, além de cortar cana, o danado ainda arrumava tempo para tocar rabeca. Para quem não conhece, rabeca é um instrumento que parece um violão, mas não é um violão. Parece um violino, mas não é um violino. Uma rabeca se parece assim... uma rabeca mesmo. É isso. Então, o tal João, pai de Salu, tocava num cavalo marinho. Não, não. Não é do bichinho que eu estou falando, não. Cavalo marinho também é o nome de uma brincadeira que tem música, poesia, dança e teatro. Ah, e uma atuia de personagem. Dá-no-se. Salu ajudava seu pai amarrando o feixe de cana. Mas sua grande alegria mesmo era a tal da música. E talento ele tinha de sobra. Pense no menino desenrolado. Bastava seu João tocar uma notinha de nada que Salu já saía dançando, tocando e cantando. Mesmo assim, ele não conseguia convencer seu pai. Ô, pai! Leva eu pro cavalo marinho, leva? Levo nada. Primeiro tu cresce, depois tu vai. E Salu ia esperando, então. Até que um certo dia, quando o coitado já estava cansado de esperar... Toma essa! Tá, tá, tá! Toma tu! Tá! Eu vou chegar primeiro. Quem vai chegar primeiro sou eu. Ei, esse menino. Tu pode me dizer onde é que está João Salu? É meu pai, seu moço. O senhor é doutor. Não, não. Eu só quero chamar teu pai pra tocar comigo lá no cavalo marinho. Vixe, que sorte! Ah, pois o senhor peça a ele pra me levar também. Não brinca, menino, no cavalo marinho. Não brinca. Ora se não brinca. Menino tem a de monte lá. Agora mesmo tá com a vaga de arlequim. Então o senhor peça a ele. Eu mostro onde ele tá. Bora mais eu, bora. Pai, ô pai! Ô, Severino, o que é que tu tá fazendo por essas bandas? É que eu vou brincar um cavalo marinho e quero que tu vá lá tocar rabeca. Um bora? Bora sim, bora. Vai ser sábado lá no terreiro de Zé. Lá pra tarde quando o sol enfriar. E leva esses meninos aí porque o mestre vai mostrar os passos. E quem sabe um deles leva jeito e já entra no grupo com o marlequim. Tu acha, Bia? Eles não aguentam não. Tem brincadeira que dura quase sete horas? Poxa, se der sono, dorme. Tem rede lá. Tá certo então. Eu levo. Oba! Eu vou brincar com o cavalo marinho. Vou brincar com o cavalo marinho. Eba! Oba! E o dia da tão esperada brincadeira finalmente chegou. O mestre Zé Cícero é quem fazia o papel do capitão marinho. Ou seja, o homem que mandava naquilo tudo. Oi, eu vou mostrar os passos pra vocês, tá certo? Presta atenção nas pernas. Tu vai ver. Eu vou ser o melhor de tudo. Tu é muito duro, rapaz. Solta as pernas. Tá parecendo uma galinha manca. Oxi! Ha, ha, ha! 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 Ha, 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 ha! Eita! Oh, nossa! Ô, Calixto! Tu queres ser o Arliquim? Quero! Apoio vai ali. Que Zé Antônio vai mostrando o que é pra fazer. Tá certo? E você, menino? Vocês já estão pegando os passos. Tá, é bom. Mas vamos treinar mais um pouquinho que logo, logo vocês entram no grupo também. Tá certo? Ô, pai. Por que eu não fui o escolhido? Salú, Salú, não se aveste, não. Mas também tu deixou de prestar atenção no mestre e acabou ficando assim, desorientado. Tem que aprender com ele. Além disso, tu mangou dos outros e isso não se faz. Teus amigos não gostaram, não. Mas eu só tava brincando. Eu sei, Salú, eu sei disso. Mas se fizesse com você, você não ia achar bom. Tu tem que respeitar e ajudar seus amigos. Tá certo? Tá certo, pai. Eu entendi. Mas tu dançou até bem, viz. Tu leva jeito. Danado. Mas, pai, eu gostei e foi muito de me apresentar. Um dia eu quero ser artista, tocador de rabeca, cantor e tudo mais. Eu posso, pai? Eita, danoso. Pode sim, Salú, pode sim. Se tu quer mesmo isso, é só treinar bem muito. E ter muita paciência também. Eu quero ter paciência, pai. Como faz? Me ensina, me ensina. Salú, vamos fazer o seguinte. Primeiro eu te amostro a dança e depois te ensino a tocar. E a paciência tu vai aprendendo com o tempo. Oba, oba, você é artista. Eufrasio, eufrasio. Desculpa por eu ter mangado de tuve. Isso foi brincadeira de mau gosto. Não faço mais, não. Ah, tá desculpado. Eufrasio, tu vai ver. Eu vou ser um artista daqueles que se apresentam pra mais de um trilhão de pessoas. Tu vai ser também? Eu não. Tá com a molecha? Um trilhão? Oxe, tu vai ver. Pernambuco todinho vai me conhecer. O povo vai dizer. Oh, oh, lá vem Salú, o maior artista de todos os tempos. Eu vou até pra Paraíba, pra Caruaru, vai contando pra Nazaré, pra... Salú começou então a treinar bem muito, até ficar com o pé todo doído. Oh, a postura é essa aqui, ó. Deixa as pernas bem soltas assim. Vê só, ó. Eita! Vem! Vem, pessoal! Muito bem, Salú. Mestre, eu nem tinha visto o senhor aí. Ainda quer esse senhor Marliquim, Salú? Se quero, vigi Maria, é o que eu mais quero nessa vida. Quero mais que comer beiju com leite de cabra. É que Calixto foi morar em São Paulo, mais a família, e eu preciso de alguém pro lugar dele. Tu já tá mais do que pronto. João, tu autoriza? Oxe, na hora! E foi mais ou menos desse jeito que Salú entrou pro grupo do Cavalo Marinho. O menino mal cabia de tanta felicidade. Lá, ele passou por tudo que é personagem. Depois de Aleguim, foi dama, galante de trás, galante da frente, mané do baile, Catirina... Até chegar em Mateus, um dos personagens principais. Agora ele tinha aprendido a dividir tudo o que sabia com seus amigos. E assim acabou conhecendo outros ritmos, como o maracatu, o coco e a ciranda. E adivinhem? Virou mestre, mestre Salú! E a Rabeca? Quando é que ela aparece na história? Salú ainda tinha um grande caminho pela frente. Vá com Deus, meu filho. Ele se mudou pra Olenda e acabou se transformando no rabequeiro mais famoso do Brasil. Salú mostrou pro mundo inteiro as músicas do Cavalo Marinho e de outros ritmos e brincadeiras trazidas dos canaviais. Olha, o homem fez tanta da coisa que não dá pra contar tudo se não iam ser pra lá de 5 horas de filme. Então é isso, pessoal. Hoje eu contei a história. A história de um menino chamado Salú. Menino esperto e sorridente que de repente fez da música a sua maior alegria. E a maior alegria da gente. Obrigado, Salú. Pronto. Acabou o fio. Salú na Rabeca é bom, igual a doce de caju. Salú na Rabeca é bom, igual a doce de caju. Salú na Rabeca é bom, igual a doce de caju. Que eu sou da base, que canta no Maracatu Maracatu, vai, Maracatu, Maracatu, foi criança que sabe Maracatu, vai, Maracatu, foi criança que sabe Maracatu, foi criança que sabe Maracatu, não tem inveja de tudo Quem quiser luta, quem lute Eu sou um safadeiro, que canta no Maracatu Maracatu, vai, Maracatu, foi criança que sabe Maracatu, vai, Maracatu, foi criança que sabe Maracatu, vai, Maracatu, foi criança que sabe Maracatu, vai, 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 Maracatu, foi criança que sabe E aí E aí